Música Música Seja bem-vinda, Fernanda Nanda, você é um milagre de Deus Deus te ama muito, Nanda E todos que aqui estão Nesse momento tão especial Música Música Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Cadê o milagre Dentro de mim As mãos de Deus É um milagre de Deus É um milagre de Deus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Deus tornou possível a sua vida Aquilo que parece Receba o carinho Atenção O amor De todos os seus familiares Amigos Vizinhos Porque você é um milagre Você é especial Deus mudou a tua sorte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Usa-me Sou milagre Usa-me Eu quero te servir Deus mudou a tua sorte É Amanda Quando você é tão especial Temos um milagre Uma homenagem pra você Amanda Não importa o tamanho Do seu desafio Ou a dificuldade De sua batalha Tudo se torna mais fácil Quando a determinação Faz parte do seu coração E principalmente Quando existe pessoas Que nos amam Ao nosso lado E você É uma pessoa muito amada Por cada um de nós Que a deixa a luz Amanda Você é a pessoa mais forte Que conheço Reconheço essa garra Que vive em você Como caminho Pra dar a volta por cima Você é um exemplo Você é um exemplo de força De mulher Você é um exemplo De vida Nas batalhas Mais difíceis Que o vencedor Encontra o paro No sacrifício Da nobreza Da luta Você já provou Que é capaz De superar Dificuldades Tristezas Problemas Você minha querida Prima Já revelou Quanto é forte E guerreira Estamos muito felizes Com a sua recuperação Com a sua presença Receba o carinho De sua prima Aruneite Na qual dedica Essa homenagem A você Nós te amamos E estamos muito felizes Por estar aqui Com você Receba também As boas-vindas De sua mãe Télvia De seus irmãos Vitória E Caíque De seu esposo Tiago De sua filha Elis E de seu pai Fernando Nanda Nós te amamos Uma salva de palma Para Nanda Nanda O verdadeiro milagre Aconteceu na sua vida E Deus provou Que Ele é Deus Em qualquer tempo E hoje Em nome de toda Sua família Em nome de todos Que aqui pararam Para te dedicar Desejamos Sorte Em sua nova caminhada Podemos dizer Que você é um verdadeiro milagre E hoje Você é batizada Por mais um milagre Que Deus abençoe A sua nova etapa de vida Que Deus abençoe A sua família Que Deus abençoe A cada um E se você pensa Que acabou Acabou não Viu A sua prima Preparou Daquele jeito Não é Tem mais uma Para você A Deus Que é com você Em toda Em qualquer situação Então Agora é hora De se alegrar Não é hora De chorar mais É hora De agradecer A Deus E tomar posse Da vitória Que Ele me concedeu Você é muito mais forte Do que eu te imaginava Você é uma Pegueira Que você é da paixão E mandou dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Quem era pra você Tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí Vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Cuida de você Não tome Lembra As notas linhas Tem muita gente Passando eles Na praia Mesma noite Eu sei Que vai acontecer Mesma noite Você é forte Mulher Que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí E vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Porque você não vai Levanta Tem muita gente Que ele enxerga Deus mandou te dizer Receba esse carinho Esse amor Da sua prima Alineide Da sua mãe Do seu esposo Da sua filha Dos seus irmãos E de todos Os seus familiares Que aqui se encontram Nesse momento Em especial Agradece aí A sua prima Alineide Deus mandou te falar Que uma nova etapa Que sua vida começa Que Deus te abençoe Pai E saúde Uma salva de palmas Gente Gente Obrigada A todos Todo mundo Se sinta abraçado Que eu não posso abraçar Por enquanto Mas todo mundo Se sinta abraçado E a minha gratidão A todos Não tenho nem o que falar Tô aqui tremendo Igual a Maravê De conquistar água Não tenho nem o que falar Nem como agradecer A cada um A cada oração A cada Momento Assim que vocês tiraram E pensar em algum momento Em mim Na minha melhora Na minha saúde Obrigada a todos Muito obrigada 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 Sua gratidão Só isso Só isso Obrigada Obrigada Meu amor Obrigada 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 Chesley Aina Mara Paula Carla Que aí Vanessa Vanessa Bernadette Dona Caçulinha Obrigada A todos Obrigada 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 Luana Chesley Paula Fabiana Damiana Tamara Mariana Jackson Então é Todo mundo Muito obrigada Obrigada